Olá, bom dia! Está no ar o direto da redação, agora 9 horas e 29 minutos. E falando de cultura, Rio Claro está com uma oportunidade para pessoas entre 12 e 30 anos de idade para iniciação musical. Rafael Pierobon tem mais informações. A Orquestra Sinfônica de Rio Claro está com inscrições abertas para novas turmas em instrumentos de percussão, cordas e sopro. O André é o regente da orquestra, ele vai falar para a gente sobre essas vagas. André, qualquer pessoa pode se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever, desde que esteja de 12 a 30 anos. E tem algum outro pré-requisito? A pessoa tem que ter noção de algum instrumento? Ela tem que possuir o próprio instrumento? Não, não precisa. A escola de música fornece todos os instrumentos, a pessoa não precisa ter conhecimento nenhum, ela vai começar a aprender aqui com a gente. Ou seja, é bem o beabá mesmo. É o beabá, é o começo de tudo. Agora, ela vem aqui e ela vai escolher já onde ela quer, o que ela quer aprender, ela fala, ah, quero aprender cordas ou não? São vocês que vão remanejar isso? Isso, dentro do grupo de cordas, que é violino, viola, violoncelo e contrabaixo, o aluno tem a oportunidade de escolher qual instrumento ele quer. Dentro dos instrumentos de sopro, o aluno vem aqui, faz a inscrição e o professor de sopro vai indicar qual é o sopro adequado àquele aluno. Agora, paga alguma coisa? É tudo de graça? Não, é inteiramente gratuito. E também, quantas vagas vocês estão disponibilizando? Nós estamos com mais ou menos cerca de 30 vagas abertas, né? Cordas, período noturno e sopros também, período da tarde e período da noite. E também percussão. Agora, o pessoal que vem aqui, que participa das aulas, pode chegar à orquestra ou demora quanto tempo, mais ou menos, até chegar a esse ponto alto aí que é a Orquestra Sinfônica? Todos os alunos, eles têm a oportunidade de chegar a tocar na Orquestra Sinfônica de Rio Claro ou na Orquestra Experimental de Rio Claro, né? Desde que estudem, né? Porque todo instrumento é difícil, mas todos têm essa oportunidade, sim. Ok, então. Então, as inscrições, quem quiser, como que faz? Pode vir até a sede da nossa Orquestra Sinfônica, né? Ou ligar em nosso telefone para pedir maiores informações ou entrar em nosso site. E a OAB de Rio Claro realiza o segundo ciclo do projeto Cinema e Conhecimento. O evento é organizado pela Comissão da Infância, Juventude e Adoção. Em parceria com o Instituto Justa Trilha Brasil. O tema desse ciclo será Adoção, a diferença entre criança e filho. As sessões começam amanhã, dia 22, com a exibição do filme Poderosa Afrodite. Já o filme Lições para Toda a Vida será exibido em abril, no dia 5. E em maio, no dia 31, as pessoas poderão ver o filme Deixe-me Viver. A quarta e última sessão será no dia 28 de junho, com o filme Segredos e Mentiras. Todas as sessões acontecem às duas e meia da tarde, na Casa do Advogado, que fica na Avenida 7, esquina com a Rua 5, número 366, no centro. As inscrições devem ser feitas pelo site www.justatrilha.org.br. E ontem, final da tarde, foi sepultado o taxista que foi morto enquanto trabalhava em Rio Claro, no bairro Jardim Centenário. Colegas de profissão e também o sindicato realizaram um manifesto, em homenagem ao amigo e também pedindo segurança. Vamos ver um trecho. Ah, é um cara muito tranquilo, sabe? Muito gente boa, querido por todos aí, nunca se metia em discussão, em nada, não era avesso dessas coisas. E trabalhava pouco aqui, porque ele trabalhava com umas empresas, estava sempre viajando e tal, mas quando vinha aqui, excelente relacionamento com todo mundo, ninguém tem nada o que falar dele. E quanto à questão envolvendo a segurança, nós temos uma reunião já agendada com todos os taxistas do sindicato, e nós vamos convidar as autoridades para que possamos discutir esse assunto, esse assunto da segurança, que é tão importante para quem trabalha à noite, como os nossos taxistas. Essa reportagem completa, você assiste no programa Ação Imediata, que começa ao meio dia e meia. Você assiste também mais notícias de Rio Claro e região. O Direto da Redação fica por aqui. Nós voltamos ao longo da programação, logo após o programa Ação Imediata. É o jornalismo da TV Claré, sempre perto de você.